Evair da Pisada Cuidado, não se apaixona Falou que era treinada e só se envolvi uma vez Que aconteceu que ela tá querendo o replay Tu entendendo nada, mas a dona sentou Ainda ficou apaixonada Tu entendendo nada, mas a dona sentou Ainda ficou apaixonada A chandona bota, bota, botadinha, sabe? Chandona bota, bota, botadinha, sabe? Voltei de ladinho, botei a pés de meu pé Embalcada, lãbete, bota, ré de pé Ela chugou na bota, bota, botadinha, sabe? Chugou na bota, bota, botadinha, sabe? Botei de ladinho, botei atrás e na frente Embalcada louca, que botada diferente Máfia do milho, alô Clebinho Vale o mar é morto da equipadora Spark Tamo junto! Ela chegou na minha cama com uma rádio banditona Amando a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Ela chegou na minha cama com uma rádio banditona Amando a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Vixe! Tu entendendo nada, malvadona sentou Ainda ficou apaixonada Vixe! Tu entendendo nada, malvadona sentou Ainda ficou apaixonada Ela chugou na bota, bota, botadinha, sabe? Chugou na bota, bota, botadinha, sabe? Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chugou na bota, bota, botadinha, sabe? Chugou na bota, bota, botadinha, sabe? Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Evaí da pisada Eu ligo o paredão, bota essa rapa pra dançar Ligo o paredão, bota essa rapa pra dançar Eu quero ver novinha até o chão bem devagar Eu quero ver novinha até o chão bem devagar Eu ligo o paredão, bota essa rapa pra dançar Ligo o paredão, bota essa rapa pra dançar Eu quero ver novinha até o chão bem devagar Eu quero ver novinha até o chão Vai! Olha a mãozinha pra esquerda agora eu vou te ensinar Mãozinha pra esquerda agora eu vou te ensinar É bola gostosa até o chão bem devagar É bola gostosa, até o chão bem devagar Olha a mãozinha pra direita, agora eu vou te ensinar Mãozinha pra direita, agora eu vou te ensinar É bola gostosa, até o chão bem devagar É bola gostosa, até o chão Minha galera dos paredões, faldei paredão Carretinha saliente, bastião paredão Ademilto paredão Vou ligar o paredão, bota essa rapa pra dançar Eu quero ver novinha, até o chão bem devagar Eu ligo o paredão, bota essa rapa pra dançar Eu quero ver novinha, até o chão bem devagar Mãozinha pra esquerda, agora eu vou te ensinar É bola gostosa, até o chão bem devagar É bola gostosa, até o chão bem devagar Olha a mãozinha pra direita, agora eu vou te ensinar Mãozinha pra direita, agora eu vou te ensinar É bola gostosa, até o chão bem devagar É bola gostosa, até o chão bem devagar É bola gostosa, até o chão bem devagar Guilherme Lima, que estourou É bola gostosa, até o chão bem devagar É bola gostosa, até o chão bem devagar É bola gostosa, até o chão bem devagar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Amora Serena A casa no Cuscuz Alô, minha camacete O que tá acontecendo, amor Tu te reconhecendo, hein De repente o mundo parece que esqueceu Só eu te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar E a gente vai terminar É vai dar pisada É vai dar pisada Eu já te bloqueei Nas minhas redes sociais Só assim vou viver em paz Já te bloqueei Nas minhas redes sociais Só assim vou viver em paz Não quero mais te ver Vem olhar pra trás O que passou, passou Não volta mais Vou seguir em frente Seguir em meu coração Tudo isso Não passou de uma ilusão Então vai Então vai Então vai O que passou, passou Não volta mais Então vai Então vai Então vai Eu já te bloqueei Das minhas redes sociais Só assim vou viver em paz Já te bloqueei Já te bloqueei Nas minhas redes sociais Só assim vou viver em paz Não quero mais te ver Vem olhar pra trás O que passou, passou O que passou, passou Não volta mais O que passou, passou Vou seguir em frente Seguir meu coração Tudo isso Não passou de uma ilusão Então vai Então vai Então vai O que passou, passou Não volta mais Então vai Então vai Não te quero Nem redes sociais Essa é pra tocar Seu coração Chama meu padrão Porque a gente sempre se apaixona Pela pessoa errada Eu sempre ouvi essa frase E não acreditava E agora chegou a minha vez Eu tô gostando dela E ela doei Tudo que eu mais quero É ter você comigo Pode me bater Maltratar Dá castigo Tudo tem seu tempo Eu não vou desistir Eu viro até poeta Pra te ver sorrir Menina do sorriso lindo Me me fez apaixonar Depois que eu te encontrei Juro não acreditei Pensei até em casar Menina do sorriso lindo Me me fez apaixonar Depois que eu te encontrei Juro não acreditei Pensei até em casar Evangir da pisada E vai da pisada Chama meu padrão Porque a gente sempre se apaixona Pela pessoa errada Eu sempre ouvi essa frase E não acreditava E agora chegou a minha vez Eu tô gostando dela E ela doei Tudo que eu mais quero É ter você comigo Pode me bater Maltratar Dá castigo Tudo tem seu tempo Eu não vou desistir Eu viro até poeta Pra te ver sorrir Menina do sorriso lindo Me me fez apaixonar Depois que eu te encontrei Juro não acreditei Pensei até em casar Menina do sorriso lindo Me me fez apaixonar Depois que eu te encontrei Juro não acreditei Pensei até em casar Chama meu padrão Evangir da pisada Eu te amei demais Mas você não foi capaz De me amar como eu te amei Tomou sua decisão Brincou com meu coração E agora quer voltar atrás Mas eu te amei demais Mas você não foi capaz De me amar como eu te amei Tomou sua decisão Brincou com meu coração Brincou com meu coração E agora quer voltar atrás Não adianta a mente Você não vai me iludir Eu não vou mais sofrer por você Eu conheci outro alguém E me ama também Com você não dá mais Boa sorte Vai, vai Eu te amei demais Mas você não foi capaz Mas você não foi capaz De me amar como eu te amei Tomou sua decisão Brincou com meu coração E agora quer voltar atrás Não adianta a mente Você não vai me iludir Eu não vou mais sofrer por você Eu conheci outro alguém Eu conheci outro alguém Ele ama também Com você não dá mais Boa sorte Bye, vai Não adianta a mente Você não vai me iludir Eu não vou mais sofrer por você Eu conheci outro alguém Eu conheci outro alguém Ele ama também Com você não dá mais Boa sorte Bye, vai Bora, meu culpado inteja Chantão nas teclas Conexão da Bahia Tamo junto Guilherme Lima Guilherme Lima Guilherme Lima Estou Grou Essa é pra maltratar o coração E vai E vai Tá pesada Quem ama dá valor E pensa no que faz Se ainda existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Se ainda existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Música Música Tão difícil pra você também, né? Música 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 Tá tão difícil pra você também, né? Música 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 Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música 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 Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dança do sol, dançar Dançando solto e rebalando sem parar Dançando solto e rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solto e rebalando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Caçando o jeito de ficar com ela A timidez não deixa eu encostar Será que eu vou chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Chama, chama Junto que vai pra balançar Patricinha Não deixa a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama, chama Junto que vai pra balançar Patricinha Não deixa a galera perceber Se ela der um fora em você Kiosk, parada dos amigos Kiosk, RM, Pardal, Desire Chama meu padrão Andar de fusquinha ela não quer saber De Rai Lutz, nem pensar Mas ela dispensou até o jardim Um americano que veio pro Brasil Ela só quer cometa, ela só quer cometa Pensa doideira velha Olha o meu amigo João Rogério, Wilker Cruz, JP Estúdio Fama, gravando tu Chama meu padrão Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? E o livro a ele respondia assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? E o livro a ele respondia assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Evainê, tá pisada Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil, diz, acabou e tchau E olho no olho, coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Ficou puro sabor Forrózão Fui no forró, pra cara do caicó Ninguém botou no forró, pra cara do caicó E Carolina chegou também Só queria dançar o jeito É cachanca, é tocado mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forro Ninguém botou, ninguém botou no forro Ninguém botou no forro Tinha pra mais de quinhentos convidados Dezessete, setecentos, tá enganado Dezessete, setecentos, fica lá Dezessete, setecentos, tá enganado Ninguém botou no forro Ninguém botou, no forro Ninguém botou no forro Ninguém botou no forro Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Forro, rodó, vem pra cá do Caicó Forro, rodó, vem pra cá do Caicó Forro, rodó Vem pra cá do Caicó Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, eu não vou só Eu quero trepar no pé de coco Eu quero trepar pra tirar coco Primeiro eu quero tirar o coco Pra saber se o coco é ovo Pra saber se o coco é ovo Primeiro eu quero tirar o coco Pra saber se o coco é ovo Pra saber se o coco é ovo Tem gente dizendo que eu sou louco Porque só preço pra tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra saber se o coco é ovo Pra saber se o coco é ovo Realmente eu quero tirar o coco Pra saber se o coco é ovo Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo Zão João Farrear com mais mil Ver os velhotes atirar na encranadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo Zão João Farrear com mais mil Ver os velhotes atirar na encranadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina dá brincade, ané Vamos ir café, sempre na mesa Nas moreninhas pra curtir com alegria Quando for do outro dia Tem mochada com certeza Música 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 Música